Se eu pecar, por favor, me perdoe, meu Senhor Se eu errar, não me deixe, me ajude Lava-me completamente da minha iniquidade Pois eu tento chegar mais perto do Senhor Mesmo que falho, eu tenho que lutar Mesmo errando, não posso desanimar Deus, me perdoe, me ajude Não consigo ser perfeito Mas Tua graça me ajuda a chegar Se o mal eu fizer Transforma o meu ser Se eu cair, me levante Ó Senhor Se eu reclamar, muda-me Para ser mais grato a Ti Pois o homem que eu sou, precisa de Ti Mesmo falho, eu tenho que lutar Mesmo errando, não posso desanimar Deus, me perdoe, me ajude Não consigo ser perfeito Mas Tua graça me ajuda a chegar Mesmo falhar Mesmo falho, eu tenho que lutar Mesmo falho, eu tenho que lutar Mesmo errando, não posso desanimar Deus, me perdoe, me ajude Deus, me perdoe, me ajude Não consigo ser perfeito Mas Tua graça me ajuda a chegar 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 M8 Ajuda M8 P Module �